No ano passado, o pernambucano Kiko Koko foi uma das revelações da Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Esse ano ele vai para a sua segunda temporada na categoria e começou com o pé direito. Ele obteve o segundo melhor tempo da pré-temporada, realizado na semana passada, o Double Motorsport. A mesma pista em que no dia 17 deste mês vai se iniciar o campeonato. Kiko, bem-vindo. Tudo pronto com essa reestreia? Fala, Lito. Primeiro, eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui. Está tudo pronto sim, estamos caminhando para a melhor forma de estrear o campeonato possível. A gente testou bastante. Tive agora dois dias de treino no Zimbabwe, que foi a minha primeira vez nessa pista. É uma pista muito difícil, técnica, mas consegui ter um carro bem equilibrado lá. Embora tive alguns problemas no freio no início dos treinos, mas depois a gente conseguiu evoluir. E acredito que a gente vai vir com o pé direito sim para a primeira etapa. Kiko, você ficou a 141 milésimos do melhor tempo, que foi estabelecido pelo Nolan Siegel. Não por acaso, ele é seu companheiro de equipe. No ano passado, você foi prejudicado por não ter nenhum companheiro de equipe. Esse ano você tem três. Isso te preocupa, te deixa tranquilo? Como é que isso é corpo para você? Não, Lito. Eu, depois do ano passado, sofrendo sem companheiros de equipe, eu vi o quanto que faz falta uma pessoa para desenvolver o carro com você. E ter duas pessoas boas, experientes ao meu lado, eu acho que é algo muito mais prazeroso. Porque, como eu sempre digo, eu prefiro muito mais dois pilotos rápidos do meu lado, mas a gente se ajudando para se destacar do grid, do que ter, sei lá, sete pessoas andando no mesmo tempo. Então, são duas pessoas muito gente fina, o Nolan e o Prescott, um dos companheiros. E são duas pessoas que eu tenho certeza que esse ano só vão agregar para a gente. É, vão agregar, mas também vão dificultar, pelo que se viu na pré-temporada, né, Kiko? Porque o Nolan foi o primeiro, você foi o segundo, e o Prescott Campbell, o terceiro na ordem aí, também é da mesma equipe, é de Force Racing. Quer dizer, você espera ter dentro de casa uma posição forte? Espero sim. Eu sei que eu ainda tenho meu espaço conquistado. É o terceiro ano do Logan, ele é bem experiente, o Prescott também vem bem rápido. Eu sei que vão ser mais alguns concorrentes, mas a gente gosta de corrida, a gente gosta de concorrência, e a gente veio pra isso. Vamos lutar com tudo que a gente tem pra conseguir vitórias e se a gente quiser ser campeão. E nessa próxima, nessa primeira etapa, no próximo fim de semana, dia 17, né, o que você espera? Porque você teve problemas de freios. Você poderia detalhar como é que foram esses problemas e o que você espera, em termos de ganho, corrigindo isso? E o que aconteceu foi que o freio estava com muita pressão nos freios traseiros. Isso até a gente demorou pra entender, porque estava muito parecendo um acerto de carro, como se o carro estivesse só o traseiro. Mas com o tempo, quando a gente foi analisar, a gente viu que toda vez que eu acionava o freio, balançava, mas era porque o freio traseiro estava acionando muito. A gente fez uma troca no Marte Cylinder, que a gente chama, que é o tanto de óleo para os freios e de pressão. Melhorou muito mais, eu consegui ter uma freada muito mais sólida, muito mais reta. E isso também no Break Release, que é o timing que eu vou tirando o pé do freio. O carro não balançava tanto, mas a gente ainda tinha esse problema. Tanto é que a gente analisando os on-boards, a gente via que assim que eu acionava o freio, ainda que cava atrás, como se tivesse o início de travar. Mas o maior problema, a gente já passou. Agora é só mais entender para que lado a gente pode caminhar de ajuste fino, para que a gente tenha um freio 100%, já que essa pista, o tempo inteiro a gente usa freio. Não tem tantas freadas fortes, mas tem uns S de alta, que a gente precisa dar uma apoiadinha no freio. E se a gente tiver um freio instável, isso vai me custar bastante. Que foi o caso que aconteceu nos primeiros treinos. Você, no cop, você tem a alavanca para o Break Balance, ou a distribuição de freios, para jogar mais para frente ou mais para trás? Tenho, tenho sim. Mas isso era uma coisa muito mais de acerto estático, da base do freio. Eu até consegui mexer ali, só que não mudava muito, já que não se tratava tanto de balanço. E sim o quanto de óleo era transferido para o disco de freio. Então é como, de uma forma bruta, é como se o freio traseiro tivesse um disco maior que o dianteiro. Era quase uma atuação onde o traseiro estava atuando mais para o dianteiro, mas não era questão muito de balanço. E sim o quanto de óleo era transferido para as pinças de freio. E depois dessa troca, ainda continuou ruim, mas é como eu falei. Eu acho que esse ruim agora é mais acertar o balanço de freio. Mas como a gente só teve o último treino, foi pouco tempo para conseguir esses ajustes mais finos. Edu, no fim de semana de corrida, como é que é o cronograma? Vocês vão ter quantos treinos livres antes da prova de classificação? Na quarta-feira, a gente vai ter o Promuro Test, que ainda estão decidindo se vai ser três ou dois treinos na quarta. Quinta, um treino e as classificações, classificações um em dois. Vamos ter três corridas durante esse fim de semana. Então vai ser um fim de semana bem puxado. Ainda bem que vai ter esses outros dois treinos aí. Vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante, já que eu não tive a oportunidade de testar tanto nessa pista. E é uma pista muito complexa, de difíceis pontos de ultrapassagem. É uma pista que vai ser muito difícil de ultrapassar. Então classificação vai mandar muito durante o pace do fim de semana. Mas enfim, vai ser um fim de semana puxado. Mas é uma pista muito divertida e muito prazerosa de guiar. Então vai ser ótimo. Você, no ano passado, quando a gente estava fazendo aqui o levantamento, você teve uma vitória, você foi quatro vezes ao pódio, duas pole positions e duas melhores voltas. O que você espera desse fim de semana? Espero um bom fim de semana. A gente sabe que está com um bom carro. Só que a gente tem que ter cuidado também, porque a Indy vai andar. E a borracha da Indy interfere muito no acerto do carro. Isso aconteceu no ano passado, porque eu tive problemas em Middle Ohio, porque a gente acabou, o carro era muito solto, a gente prendeu na hora que chegou a borracha, estava muito preso. E a gente só foi conseguir desenvolver o final do carro para ficar ótimo na terceira corrida. Então é uma pista que anda com pouca pressão aerodinâmica, porque tem longas retas, mas ao mesmo tempo teve curvas de alta. Então é uma pista que você tem que sempre estar com o pé na frente e o outro atrás para ponderar, porque poucas mudanças já vão fazer uma grande diferença no tempo. E os treinos da quarta-feira, vocês vão andar antes da Indy? Quer dizer, vai ter que projetar um pouco ali como vai estar o asfalto? Quer dizer, vai ter que andar mais solto do que andaria normalmente, do que a pista exigiria naquele momento? Exatamente. Isso é algo que acontece sempre. A Indy só começa a treinar na sexta-feira, então até quinta-feira, onde ocorre normalmente o Qualify 1, a gente está com a pista de um jeito, quando a gente já vai para o Qualify 2, e para as corridas já é outra pista. Ninguém nunca quer arriscar muito na corrida se tem um carro bom na classificação, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a pista vai estar diferente. É, aí é que entra a experiência, principalmente dos engenheiros. Você continua com o mesmo engenheiro do ano passado? Continuo sim, o engenheiro, inclusive é um dos proprietários da equipe, o Davi. É, o cara que eu trabalhei no ano passado, e a gente já está se conhecendo há bastante tempo, então acho que a gente já tem uma boa relação de entendimento, e eles já sabem bem o que eu preciso em certas horas, eu sei normalmente o que ele vai fazer em outras, então a nossa comunicação está ótima, melhor que nunca para esse ano. E nessa pré-temporada, já deu para ver quem está lá na briga pelo título? Deu sim. Como eu falei antes, o Nolan, sigam o meu companheiro de equipe, terceiro ano dele, ele está rápido, é um piloto rápido, sempre foi, sempre teve essa velocidade, está experiente, o Christian Brooks também, vem aí, para quem não sabe, o Christian, quando eu fui vice-campeão na Fórmula 4 de 2019, ele ficou em terceiro por dois pontos, então é um cara que eu já tenho uma grande familiaridade com disputas. O Michael de Orlando, eu ainda acho que ele pode aparecer sim, embora nos dentes de barba ele não foi tão bem, eu acho que são mais esses. O Prescott, meu outro companheiro da equipe, também é rápido, mas não sei se ele vai estar o tempo inteiro lá nessa disputa, mas eu acho que os principais vai ser o Nolan e o Christian. Kiko, muito obrigado pela tua participação, vamos deixar aqui combinado, a gente volta a falar depois dessa rodada inicial do campeonato? Tá bom, Lito, obrigado pela oportunidade, e depois dessa primeira corrida, eu conto pra vocês como foram, como é que estava durante todas as finas de semana. Tchau. 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 Tchau.